Homem é preso, suspeito de vários furtos na região do bairro Santos Dumont. Êêêê, rapaz! Causava o horror lá no bairro Santos Dumont e adjacências. Roubava todo mundo, era o Vida Louca, ninguém me pega. Pegou. Albert Silva. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui, registradas no plantão policial. Agora vamos falar aqui da terceira delegacia, porque a polícia cumpriu aí um mandado de prisão também, Israel, em desfavorar um homem, homem esse que tem 36 anos. Esse mandado foi expedido em virtude da autoria de uma série de furtos que esse homem de 36 anos estaria fazendo aí nos últimos dias. Então a equipe da terceira delegacia de polícia civil identificou esse suspeito, que é responsável aí por aterrorizar aí com diversos furtos aí realizados, praticados, né? Colocando medo aí na sociedade e aí causando também prejuízos e insegurança para todos, né? Esse homem foi localizado, detido pela equipe da polícia da terceira delegacia e foi imediatamente encaminhado para o sistema prisional, onde vai ficar a disposição da justiça. Portanto, é um velho já conhecido aí da polícia, né? Dos meios policiais. E ontem não foi diferente. Saiu esse mandado de prisão. Agora deve ficar aí um tempo, né? Atrás das grades aí para dar um pouquinho de sossego para a sociedade, porque ele vinha cometendo aí uma série de furtos e roubos aqui no nosso município. Ontem a polícia localizou, conseguiu localizar, prender e levar ele para o sistema prisional, Isael. Obrigado. Obrigado.